Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipu, a sua web. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de maricar. Neste sábado, 24 de outubro, a máxima de 30 graus e a mínima de 18 graus. Sol e aumento de nubes de manhã, chuva à tarde e à noite. Umidade do ar 60% e o vento de 17 km por hora. Já no domingo, 25 de outubro, a máxima de 27 graus. E a mínima de 20 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, chuva a qualquer hora. Umidade do ar 70% e o vento de 19 km por hora. Desejo que vocês tenham um bom final de semana. Até lá!